A reportagem do programa Retrato Cidade falou com o prefeito de Paranho, Júlio César, sobre os 100 dias da sua administração e da dificuldade que encontrou logo após a sua posse. 100 dias de governo. Eu gosto dos 112 dias de governo. E até porque eu falei para o pessoal meu de imprensa, nós começamos a divulgar os 112 dias de governo, que o 12 marcou aqui a história de Paranho. As dificuldades desses 112 dias de governo, a gente aprendeu muito a superá-las, mas a gente percebe que ainda há muito obstáculo pela frente para ser superado. Eu percebo que o anseio da população é muito grande, eu falo isso no geral, sem questão de sigla partidária, sem questão política, e a gente percebe que a gente está tentando corresponder gradativamente. O município tem muitas sequelas para ser sanadas, para ser saradas. Então, a gente percebeu que no nosso passo municipal, a questão de internet. Nós não tínhamos, nós éramos refém dos fornecedores, de toda a parte estrutural de internet, até mesmo linha telefônica de pessoas físicas, num órgão público, para fornecer internet, porque era ligado à empresa. Hoje, graças a Deus, nós temos toda a estrutura do município, independente se o Júlio continuar ou o Júlio não continuar, o prefeito, outros prefeitos que virão, vai ter essa estrutura já, aqui no município de Paranhos, não causando transtorno para a administração, como causou para mim, até principalmente para os professores, na questão da educação, a gente percebe que não vai ter mais essa dificuldade. A questão dos maquinários, como eu já relatei em várias entrevistas minhas, a forma que a gente pegou, a dificuldade que a gente teve, e hoje que a gente está conseguindo levantar a nossa frota. Nós precisamos de carro para a Secretaria de Agricultura, nós precisamos de carro para a Ciência Social, nós precisamos de carro para a parte tributária. Estamos correndo, pedindo a Funasa, porque está se doando alguns carros, a Receita Federal, agora encaminhamos um ofício para Brasília, junto ao senador Delcido Amaral, porque as informações que chegou para nós, está de ofício, até 20 mil reais, um veículo até de 20 mil reais, se consegue resolver aqui pelo Estado. Acima disso, uma caminhoneta, um veículo F4000 ou um caminhão, você já tem que ser o comunicado a vir de Brasília, a liberação para se fazer essa doação. O nosso município é uma região que chove muito, e essa chuva está acabando com as estradas vicinais, e percebe isso que é na toda a região nossa, e isso causa um transtorno muito grande. O nosso asfalto, nosso município já tem uma certa idade, não é uma qualidade boa esse asfalto, e por tanta chuva que tem, a gente vê que há muitos buracos nesse asfalto. Tivemos a audiência com o governador do Estado, cobrando ele sobre a questão da lama asfalto, a possível parceria dele colocar, contemplar o município de Paranhas com a lama asfalto. Isso é um desejo dos comerciantes hoje do nosso município central, que a gente percebe que o asfalto está meio deteriorado. O prefeito Júlio César fala da sua equipe de trabalho, e que juntos construíram um processo de caminhada para se chegar a esse momento. Nós construímos esse processo juntos, a caminhada foi em conjunto, então todos que fazem parte, hoje como secretários da minha equipe, os cargos de confiança, passou passo a passo comigo na eleição, construindo desde a época de vereador, construindo para chegar o momento que nós chegamos agora. Então, assim, eu não tenho dúvida que a responsabilidade que eles têm, o carinho que eles têm, o cuidado que eles têm com essa administração, eu só tenho que agradecer a cada secretário, a cada funcionário, porque entendeu o objetivo da administração do prefeito Júlio e do seu vice, que era melhorar o atendimento à população de Paranhas. E como fazer isso? Não se faz sozinho. Tem que ter equipes, competentes, pessoas competentes no cargo. E eu, graças a Deus, consegui, dentro da nossa equipe, em conjunto, a gente selecionar pessoas que estão correspondendo ao anseio da população. Júlio César disse ao Retrato Cidade, onde e como busca força e recursos para vencer as dificuldades no seu governo. Há problemas e precisa de soluções. E tem problemas que é difícil, há soluções de imediato. Então, nós temos que criar algum mecanismo para amenizar a agricultura no nosso município. Não se começou ainda a se trabalhar. E tem muitas pessoas que estão no anseio disso. A fecularia. Não se abriu a fecularia no município de Paranhas. O empresário tem interesse, estou correndo atrás, então, já conversei com ele, vou de novo conversar, ele está vindo, nós vamos para Campo Grande, vamos sentar na Secretaria de Produção e Turismo, a Seprotur, com a secretária Tereza Cristina, junto com o Banco do Brasil, junto com o Banco Sicredi, vamos discutir a questão dos valores, das dívidas, criar, tentar criar um mecanismo para tentar solucionar esse problema. O prefeito Júlio César disse que depois da campanha não se pode ter mais adversário. Temos que valorizar quem tem competência. É isso que nós estamos fazendo. Tem na minha administração, aqui mesmo na prefeitura, tem vários funcionários, até cargo de confiança, que foi contra a nossa proposta de governo, foi contra, votou no outro candidato, fez campanha para o outro candidato, levantou bandeira, brigou, mas acabou a eleição, a pessoa veio, se apresentou como funcionário, as suas qualificações, a sua qualidade, é concursado, e eu percebi que poderia ser aproveitado para benefícios da população de Paranhas. E é assim que nós fazemos a minha administração. Estendi a mão para o adversário para mostrar para ele que a administração publicar, isso não é meu, não é uma empresa particular, isso é do povo. E ele faz parte disso, ele é um funcionário, um concursado que faz parte disso e tem que entender. E eu respeito as ideologias de cada um dos funcionários. O prefeito Júlio César falou do seu otimismo e deixou uma mensagem aos seus munícipes. Esse momento é o momento de se adaptar, é o momento de se moldar a essas dificuldades, para daí quando nós superarmos ela, nós estamos mais que pronto para daí administrar esse município, como deve ser administrado, que se hoje o nosso caixa, o FPM, nós perdemos 43%, quando nós superarmos isso e voltar, o recurso voltar a vir ao município de Paranhas, nós ter caixa, daí sim, nós vamos ter mais fôlego para conduzir esse município de Paranhas e realizar obras. Então, essas dificuldades, eu sou muito otimista nesse ponto e percebo o seguinte, que essa dificuldade veio para moldar hoje a administração de Paranhas. Esse é o foco do nosso município de Paranhas, a qualidade de vida. E nós vamos mostrar que uma administração dinâmica pode mostrar à população de Paranhas que pode superar qualquer outra administração passada que teve. Porque nós temos que olhar para frente, o político tem que olhar para frente e buscar recursos, buscar ideias novas, projetos novos para se implantar no município pequeno que nem o nosso. E, quem sabe, Oxalá, aqui, por ser uma faixa de fronteira e ter essa interligação do sul-fronteira, que eu acredito que vai sair mais cedo ou mais tarde, ou no meu mandato, ou nos próximos mandatos, vai sair esse sul-fronteira. E eu acredito por Paranhas ser a cidade mais próxima de Assunção, ela vai ser um polo aqui no nosso município e eu vou batalhar para isso, para ser um porto seco aqui no município de Paranhas. e aí crescer economicamente como deve-se crescer Paranhas. Paranhas é uma criança perto dos outros municípios e tem muito futuro pela frente para se desenvolver. Eu acredito nisso e por isso que estou aqui na administração e sentado nessa cadeira, porque vocês acreditaram em mim e agora a minha obrigação é corresponder a cada avó de vocês. PHE Produções Nossa satisfação é fazer do seu evento um verdadeiro show. Avenida Marcelino Pires 2311 Centro Dourados Mato Grosso do Sul Telefone 673421 3775 Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul